Olá a todos os meus queridos e minhas queridas do Sigma de Leão, eu vou fazer a vossa mensagem referente ao mês de Julho, lembrem-se são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês, retirem da mensagem aquilo que vocês conseguem enquadrar na vossa energia, tudo o resto soltem ao Universo. Lembre-se também que a espiritualidade tem o seu próprio tempo, apesar de eu estabelecer a mensagem para o mês de Julho, eu posso trazer mensagens que possam ter um conteúdo mais a nível de futuro, por isso enquadrem-se, sentirem que não conseguem enquadrar ou não entendem, soltem ao Universo e vejam até se calhar um tempo mais tarde se as coisas se alterarem na vossa vida. Aquelas pessoas que querem consultas privadas, abaixo do vídeo na caixinha de descrição vocês encontram o Instagram e o e-mail do Spotlight Tarot, à qual vocês entram em contato direto comigo e obtêm as informações necessárias acerca das consultas, dos serviços, preços, duração e por aí fora. Peço também que não se esqueçam do vosso apoio ao canal do Youtube, de forma a que o canal cresça, de forma a que o conteúdo também se mantenha ativo a nível do canal do Youtube e também que estas mensagens, quanto mais cresce o canal, mais estas mensagens chegam e alcançam outras pessoas que tal como nós, necessitam às vezes um conselho de direcionamento divino nas suas vidas. Vamos ver o que é que a espiritualidade vos quer dizer, eu vou utilizar primeiramente um oráculo, não é tarot, é um oráculo, apesar de ter cartas que simbolizam arcanos, ele é um oráculo para as vossas energias principais. E depois clarificação com o tarot. Meus queridos seres de luz, que trabalhais através do amor da verdade e da justiça divina, eu vos invoco em nome da Santíssima Trindade e a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E em nome do Sagrado Coração de Jesus. Mostrem-me por favor uma mensagem para o segundo leão. Mostrem-me por favor de forma clara e precisa aquilo que eu devo comunicar para o leão referente ao mês de junho. Em meu nome e em nome de todos nós, gratidão. Grata por tudo. Vamos ver então que a espiritualidade vos quer comunicar. A energia com que vocês entram o mês. A vossa energia, porque é a energia que vocês entram o vosso mês. O porquê, o que cruza a vossa energia. Finanças. Amor ou família, qualquer vínculo, qualquer situação que represente amor ou família. Trabalho ou estudos para quem está no ativo, para quem não está, avança esta área. Conselho da espiritualidade. Fundo do deck. Vocês não têm nenhum arcano de tarô. Vocês têm a carta que se chama Bés. Ele fala em tempo de festa. O deixar-se ir. O esquecer de tudo. Até estava a falar em espanhol, porque este é que é espanhol. E voltar amanhã. Ou seja, a nível de fundo do deck é como se vocês entrassem como o beber o dia de hoje. Sem pensar muito no dia de amanhã. E também não fazer com que o passado ou as situações do passado vos roubem a vossa paciência, a vossa calma e a vossa determinação. É quase como se vocês realmente estejam a deixar ir o que têm que deixar ir. Esquecer de tudo. Como eu digo, questões do passado. Mas também questões de projetos do futuro. É o viver o dia. É viver o momento. Usufruir o momento. É o que representa aquela carta. Usufruir o momento. E então o tal tempo de festa que é o estar bem com vocês mesmos. A gente quando aprende a usufruir o momento, independente de mente da situação à qual a gente se encontra. Quando a gente aprende realmente a usufruir do momento, por mais complicado que até a situação parece ser ou esteja a ser, a gente consegue restabelecer, digamos assim, restabelecer e equilibrar as nossas energias. A nível de como vocês entram o mês de julho, a morte fala em transformações, finalizações de ciclos e aberturas de novos ciclos. A nível do oráculo, ele fala em necessidade de abraçar a mudança, aceitar a mudança, abraçar a mudança, porque a vida ou a tua vida depende disso. Daí a tal carta que faz todo o sentido de vocês estarem a abraçar realmente a situação que vocês têm no momento, na vossa vida, mas com uma certa positividade, com uma certa estar bem ou estar de acordo com a situação. Independentemente dela estar, como é que é, ser justa ou injusta, ser difícil ou não. Entendem o que eu quero dizer? O que cruza o sol, lindo. A tal renovação, a esperança, a boa sorte. Renovação, nova vitalidade, clareza sobre a necessidade dos fechados, dos ciclos e dos ciclos da vida. Por isso é que vocês estão tão descontraídos no fundo do DEC. Porque aquela carta é uma carta de muita descontração. É realmente ter a clareza sobre os ciclos que se têm que fechar, os ciclos que se têm que abrir e restaurar nova esperança, nova fé, nova vitalidade, nova energia em vocês. A nível de oráculo fala da boa sorte e podes conseguir os teus objetivos e sonhos. Linda a vossa energia. Acho que até foi das melhores energias até agora que eu tirei nas mensagens de julho. A vossa energia foi das melhores até agora. A nível das vossas finanças. A carta dos enamorados. Decisões importantes a ser feitas a nível de finanças. Os enamorados fala da necessidade da vossa mente e do vosso coração estar em mútuo acordo para tomar algum tipo de decisão importante acerca das vossas finanças. O oráculo fala. Aqui eu vou dizer o que fala o oráculo porque o oráculo pode cair em qualquer casa. Ele fala amor e relações positivas, cooperação e harmonia e o bailar juntos até ao final. Mas aqui é realmente a decisão que traz realmente positividade, cooperação, harmonia e o conseguir... Às vezes a gente faz decisões tão importantes que realmente prolongam o efeito positivo na nossa vida. A nível de amor ou família. A carta da torre. Lembra-se do ciclo que eu ainda agora falei? Mas eu acho que vocês têm um entendimento diferente sobre o que esta torre pode representar na vossa vida. Porque a torre muitas das vezes são libertações, são bênçãos escondidas. A nível do oráculo diz o choque devido a acontecimentos inesperados às quais vocês devem confrontar estas mudanças com aceitação, com harmonia. Porque aqui até diz graça. A graça tem a ver com a forma de estar, de agir, de atuar, de aceitar. Trabalho ou estudos. O enforcado. O enforcado fala em buscar novas expectativas. Para quem está desempregado, o enforcado fala do sacrifício, gente. Para quem está desempregado ou mesmo para quem está em trabalho, há aqui realmente o sentido de estagnação, de falta de movimento, de falta de oportunidades ou de falta de uma perspectiva a nível de futuro entre as vossas áreas de estudo ou área de trabalho. Mas o dependurado, como eu sempre vos digo, não é uma carta para a gente ficar ali à espera que as coisas caiam no nosso colo. Não. O dependurado é encarar. Mas eu acho que é isso que vocês estão a fazer. Por isso é que eu disse que a vossa energia, como vocês entram um mês e a vossa positividade a nível de fundo do deck, é como se vocês estivessem realmente a encarar... Olha, sabem a frase que me surgiu na minha mente é segurar o touro pelos cornos. É como se vocês estivessem realmente a confrontar e a segurar o touro pelos cornos nas áreas da vossa vida que causam ou que têm a necessidade de transformação. Que é o caso de trabalho e estudos e a nível de amor ou família. Aqui a nível das finanças, apesar de ser decisões importantes a ser tomadas, as áreas que estão mais em foco ou da energia com mais necessidade se calhar de transformação ou de uma transformação profunda têm a ver com o trabalho e estudos e o amor ou família. A nível do Conselho da Espiritualidade, Rainha de Espadas, Rainha de Espadas em Conselho da Espiritualidade fala-nos da lógica de tomar decisões concretas, assertivas, depois de uma avaliação, depois de toda a informação obtida, tomar as decisões necessárias. Porque a Rainha de Espadas, quando toma decisões, ela toma decisões radicais, ela corta. Ela corta definitivamente o que tem que ser cortado. Sem qualquer tipo de dúvida ou sem qualquer tipo de lamentação ou remorso. Porque é algo que já é muito meditado ou premeditado. O Conselho, a nível de oráculo, fala a transformação ocorre dentro do teu, ou desde o interior. A transformação ocorre dentro de ti, dentro do teu interior. A assistência em forma, a assistência pode ser a ajuda, a ajuda em forma de algum tipo de conselho ou de alguém que vos possa, um bom ouvinte, um bom conselho ou alguém que tem um bom ouvido, um bom ouvinte. Vamos ver o que é que nos diz com a clarificação. Mostra-me, por favor, a clarificação para Leão. Mostra-me, por favor, a clarificação para Signo de Leão, mês de Julho. Mostra-me, por favor, clarificação. Leão, gratidão. Mostra-me, por favor, a energia com que entra o mês. A morte e o sol. Mostra-me, por favor, a energia com que inicia o mês. Gratidão. Hum, seis de espadas. Força, coragem, determinação em fazer mudança, gente. Seis de espadas é realmente sair da situação difícil, complicada ou confusa e ir em busca de águas mais tranquilas, com muita coragem, muita determinação, muita autocontrolo. E eu digo que é esta a vossa energia desde o início, que eu já vos disse isso. Mais uma. Pelo menos mais uma, por favor. Já. Deixando para trás situações não claras, confusas, limitantes, sabotadoras na vossa vida. É vocês estarem muito conscientes de tudo o que se está a passar ao vosso redor. E estarem a agir, que é isso que eu acho mais maravilhoso na vossa energia. É vocês estarem a agir, não só com a clareza do que se está a surgir e acontecer ao vosso redor, mas a atitude, a postura que vocês estão a ter perante estas situações. Dou-vos os meus parabéns. Desde já dou-vos os meus parabéns. A nível de finanças. Oito espadas invertido. Fala-me de libertações de limites. Cura. Melhoria financeira. Através da vossa decisão. Olha, o louco. E houve uma cartinha que me caiu aqui no meu colo. Que esta até caiu primeiro. Cinco de espadas. Os conflitos, ou as dificuldades, melhor dizendo, financeiras. Através da vossa decisão. Porque há algo que vocês têm que decidir. Importante. Leva-os a o arriscar em uma melhoria financeira. Em restabelecer a saúde financeira. De sair da tal limitação. Mas tem a ver com uma decisão importante que vocês têm a fazer. Lembrem-se que as nossas finanças, elas não estão só de acordo com a situação de trabalho. Às vezes tem a ver com os laços, vínculos. Lembrem-se que eu ainda agora falei que há aqui. A aceitação de uma grande transformação profunda na vossa vida. Amor ou família, por favor. A torre. Olha. O mundo. A nova etapa. A recompensa. A recompensa. A recompensa. Vocês de outros. É a recompensa. O prémio. O presente. E o rei de Deus. Estabilidade e equilíbrio. Sobre a vossa decisão. Gente da torre. Como eu ainda agora vos falei. É uma benção. É uma libertação. Porque leva-vos a uma etapa onde traz recompensa, prémio, mérito e estabilidade. Estabilidade à vossa vida. Estabilidade. Mostrem-me, por favor, trabalho aos estudos. O enforcado. O pendurado. Justiça. Justiça realmente pode-me falar aqui em trazer a tal novas alianças, novos contratos. Colocar os pratos na balança equilibrados. Temperança. Temperança é uma carta de alquimia, gente. Eu quase que nem falava. Temperança é uma carta de alquimia. Porque a temperança é transformar aquilo que a gente experienciou, ou aquilo que viveu, ou aquilo que já tem como conhecimento, e melhorar em algo mais sábio, mais profundo. É quase como se melhorar, trazer como autoconhecimento, ou conhecimento calva em decisões. De forma a trazer equilíbrio, ou restaurar equilíbrio a nível de trabalho. Trazer novas alianças, mas feitas tudo como... Não é com pressa, é fazer com que as coisas surjam e aconteçam de forma e de acordo com o tempo que deve ser. Porque eu vejo aqui a renovação. Através do aprendizado, ou a necessidade de melhorar, ou de aprender habilidades. Novas oportunidades, que estão mais de acordo com os vossos objetivos profissionais ou de estudo. Conselho da espiritualidade. Rainha de... Rainha de copas. Mostra-me, por favor. Ainda agora disse espada, mas é de copas. Há algum motivo que tinha de ser por eu falar as espadas. Porque saiu agora muitas espadas. Rainha de copas tem a ver com o lado emocional. A tal decisão que eu estou a dizer que vocês estão a tomar a consciência de tudo o que surge ou que está a acontecer ao vosso redor. Apesar de vocês estarem a pensar e a pensar e a meditar nas melhores soluções, nas melhores decisões, nas melhores tomas de atitude ou de ação ou comunicação, o que é certo é que quando vocês tomarem esta decisão como garantida, porque o dois de espadas é ter a decisão e não querer decidir no momento. É quase bem empurrar a decisão com a barriga. Porque é como se vocês ainda sentissem que falta algum tipo de informação ou que ainda não é o momento certo, mas quando chegar essa altura vocês vão executar com o cabaleiro de espadas. O cabaleiro de espadas é quase como se fosse a rainha das espadas. É o cortar de forma fria, rápida. O cabaleiro de espadas ele executa a decisão que está na mente de uma forma rápida e fria, mental, sem utilizar qualquer lado emocional. Por isso é que eu ainda agora vos falei na rainha de espadas e eu fiquei com a sensação que tinha a rainha de espadas. E agora entendo porquê. Fundo deck, fardos, cortar fardos, responsabilidades vossas ou não vossas, cargas emocionais, cargas mentais, tudo que é em excesso. O 10 de baixo é tudo que é em excesso. Vocês realmente, a nível de conselho da espiritualidade, vocês é como se estivessem a avaliar uma decisão a tomar. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem. Enquadrem a vocês, a vossa situação, ao vosso momento. Caso sintam que a mensagem não é para vocês, soltem-na ao universo. O meu muito obrigado, fiquem bem, até à próxima. Obrigada.